Pelo quarto ano consecutivo, o Uberlândia cediu uma etapa do grande prêmio Caixa de Atletismo. Na organização do evento, mais de 300 pessoas. Para proporcionar o melhor conforto para o atleta e também para o público que vem assistir. Lembrando que é de graça a entrada franca, quem quiser assistir. A partir das 18 horas, o GP está aqui com todas as estrelas do mundo e do Brasil esperando para mostrar ao Uberlândia o atletismo do melhor nível possível. Cerca de 160 atletas de 30 países participam da competição. Atletas de renome internacional estarão presentes. Referência para os mais jovens, Joaquim Cruz, o único brasileiro a conquistar ouro olímpico em prova de pista, está na cidade para divulgar o esporte. Joaquim é considerado o maior velocista do país. Eu consegui obter um resultado que ainda não caiu a fichinha. Quanto mais velho eu fico, mais tempo está demorando para alguém, um outro brasileiro, chegar próximo dos resultados que eu obtive. E para mim isso aí é super especial. De acordo com Luiz Alberto, ex-técnico de Joaquim, ele é um atleta que reúne todas as características necessárias para um bom velocista. Resistência, velocidade, postura e caráter. O Joaquim veio de uma família humilde, família boa, família honesta, família que sem se preocupar em ir para uma escola. Ele não foi um menino de rua, largado na rua, os pais não queriam saber de nada, né? Ele teve uma família, estrutura familiar. Segundo, eu fui um cara muito rígido. Sempre fui, estou até hoje com meus atletas. Então para mim, o atleta sério, o atleta honesto, isso é muito importante. O Joaquim tem muitas características que um campeão precisa. Os resultados das provas do GP só saberemos hoje à noite. Mas o evento é medalha de ouro e reunir dois homens que marcaram o atletismo brasileiro.